E é o Cadote Cop, com o deporte. E é o Cadote Cop, com o deporte. Um aplauso forte. A cena que também nos mochenar os cintas durante a luna do Mundial, e conjuntamente nós vamos desfrutar de um bonito regalo aqui, de Masha Masha Danki, e nós temos também um regalito chiquito, um gesto para o menudo de chance. Quem vai aceitar o premio aqui? Quem vai aceitar? SEMAN! Quem vai aceitar? SEMAN! Quem vai aceitar? SEMAN! Tudo o que é campeão! SEMAN! E tem que dividir os jogadores aqui, mas nós passamos, nós passamos na mesa de bala, para chegar na pantalha grande, e nós passamos a observar os jogadores aqui, e nós passamos na parte de teoria. Nós vimos que era um bonito regalo.